Olá pessoal, tudo bem? Nós somos da loja Breeze Store, só fazendo aqui mais um vídeo demonstrativo desse kit escolar que chegou aqui para nós da coleção Volta às Aulas 2020 e como você pode ver do personagem, um dos personagens mais famosos aí, né? Quem assistiu televisão aí na década de 90 e 2000, apesar que até hoje passa ainda no SBT e na TV a cabo, né? O personagem Chaves, né? Super conhecido e olha só que lindo esse kit, ele vem mochila, lancheira, térmica e estojo, então tá um kit muito lindo, olha só o detalhe do zíper, ó, o zíper ele é personalizado, ele tem formato de barril, não sei se tá dando para ver o detalhe aqui do zíper, né? Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui um pouco a imagem, apesar que já tá dando para ver, é, ele desfoca um pouco, acho que agora deu para ver, ó, aqui na lateral também dá para ver um pouco melhor, olha só que legal, o zíper ele tem o formato de barril, né? Então, esse kit com certeza fará grande sucesso, até mesmo quem, quem é que não lembra dessa famosa frase, dessa famosa frase, ó? Ninguém tem paciência comigo! Pois é, pessoal, essa mochila tá muito linda, né? Ela tem aí só mesmo a título de curiosidade, aqui na descrição desse vídeo vai ter tudo... Ninguém tem paciência comigo! Tá vendo? Ninguém tem paciência com chaves mesmo. Então, assim, na descrição do vídeo vai ter todos os detalhes sobre o tamanho, mas já passando uma prévia para vocês, ele tem 40 centímetros de altura, a mochila, tem 32 centímetros de largura, tem 15 centímetros de profundidade, tem a capacidade aí aproximada de 19 litros, e a haste, olha só, ela vem já projetada, já com muito estudo, a altura ideal para o seu filho é de 75 a 80 centímetros, essa aqui tem 77 centímetros, então é uma altura muito boa, né? Essa mochila, ela vem com dois compartimentos, sendo um principal, que é esse que eu tô mostrando aqui, que é o bolso principal, onde você pode colocar livros, cadernos e tantos outros materiais do seu filho, e ele tem esse bolso frontal, onde também pode colocar qualquer outro item da sua preferência. Como eu falei anteriormente, a lancheira, ela é térmica, e ela também, ó, o zíper dela também, em formato de barril, e aqui atrás, ó, ela tem a alça para colocar nas costas, e também ela vem com essa alça superior, caso você queira carregar, né? Então, uma mochila com a lancheira térmica, e como eu falei anteriormente, é um produto original, aqui vem todas as especificações, aqui dicas de utilização, pra você limpar e tantos outros detalhes, né? Então, é um produto certificado pelo Inmetro, né? Então, você tá adquirindo um produto de qualidade, não vai ter dor de cabeça adquirindo um produto falso, então esse kit tá muito bonito, aqui mostrar um pouco pra você do estojo, ó, o estojo é um zíper apenas, né, um zíper só, também o zíper ele é personalizado, aqui a estampa do estojo é a mesma estampa da mochila e da lancheira, deixa eu mostrar aqui novamente, ó, pra não ficar nenhuma dúvida, né? Deixa eu mostrar aqui um pouco mais da mochila, ó, a mochila ela tem essa alça lateral, esse bolso lateral, desculpa, pra você colocar garrafinha de água, suco, refrigerante, ou qualquer outro item da sua preferência, e o melhor, ela tem dos dois lados, então dá pra usar tranquilamente, colocar a garrafinha dos dois lados, e aqui é um pouco da parte traseira da mochila, mostrar um pouco mais da haste, aqui mostra também certificado de garantia, todos os detalhes, ó, produto original e licenciado, não sei se dá pra ver aqui nessa bolinha azul, ó, tá escrito produto oficial Chaves, né, então um produto original com garantia, e realmente você adquirindo esse produto, com certeza você vai amar, né? Eu digo você, você adquirindo pro seu filho, pra sua filha, ou pro seu neto, ou pra sua neta, ou vai dar de presente pra alguém, né, pro sobrinho, pra primo, então já tá disponível no nosso site, nos demais lugares que nós vendemos os nossos produtos, e qualquer dúvida que você tenha, você pode fazer uma pergunta que nós estamos aqui à disposição, tá bom? Desde já nós agradecemos a sua paciência e a atenção de assistir esse vídeo até o final, e eu não posso esquecer de dizer pra você se inscrever no nosso canal, né, então... É, se inscreva no nosso canal, quase todo dia tem um vídeo novo, e aí você recebe as notificações do nosso canal, assim que estiver inscrito, tá bom? Nós da loja Brisa Store agradecemos a preferência, e uma ótima semana pra você! Tchau, tchau! Tchau, tchau!